O Diego é a única esperança brasileira agora no GP dos Penas, então vamos torcer para ver se ele se sai bem, porque ele vai pegar um cara duro, muito bom de chão, mas acho que o Diego tem muito mais qualidade para ser vencedor desse combate. E olha como começa já o Diego Nunes indo para cima, tem que tomar cuidado. O Diego Nunes em busca da redenção, com esse chutaço apedalada, ele já cai na guarda, tenta passar. Ainda por cima, jogando por cima, o Diego pode golpear bastante, tem que aproveitar esse momento para vencer o round. A cara com a pedalada ali, ele cai de novo ali na guarda, infiltrou, infiltrou na guarda, epa, tem que fugir do triângulo, conseguiu. O americano é realmente perigoso no chão, o Diego já chamou atenção. É, você repara a qualidade ali, a guardinha que ele faz de gancho ali. No esporte interativo, ao vivo. Trocando ali as bases, o Diego acabou se desequilibrando. O americano é perigoso, ajoelhada voadora, encaixou o golpe. Pegando confiança, o Diego Nunes, trocação forte. Plantou de frente. Brasileiro não tem medo não. Escapulindo, opa, foi para o chão agora o Diego. Sentiu a pancada. Tenta se recuperar, ainda cambaleando. Momento perigoso. Olha, está vermelho para o brasileiro. Mike B7 sente que o momento é importante. Vai para cima o Diego, já se recuperou. Em curta distância. Luta boa, hein? Luta boa demais. Olha só o swing entrando de direita. Escapuliu de novo. Entrou. É, mas realmente o B7 mostrou duríssimo. Bela queda agora do Diego. Ficou um impulsão ali, hein? Tentando intimidar. Baixa a cabeça, entra com cruzado. Uma luta enérgica. Tudo pode acontecer. Olha o brasileiro indo para cima. Diego Nunes aí de calção preto. É o belatório emocionante. Diego Nunes em curta distância. 30 segundos finais. Joelhadas agora para cima de Matt P7. Vai contra a grade o Diego. Como falou o Dudu. Ele pode administrar. Mas o americano não quer saber disso, não. Separou. Mais um golpe de direita de Diego. Ele vem para cima. Está confiante. Tem que tomar cuidado também. Faz um chute trocando a base. Protege o chute do americano. Em curta. Teta ajoelhada. Segundo os finais. Que podem decidir o combate. O juiz fica perto. E soa o gongo final. Soa o gongo final. Os dois se abraçam. Primeira. Um juiz viu para o Nunes. Outro para o Matt P7. E o terceiro agora pode definir. Decisão dividida. E o americano despacha o brasileiro Diego Nunes. Por decisão dividida. Matt P7. O O O O O que é isso?